Música Toma catocada lá dentro do hotel dela Vai, vai, ei, caralho, secretamente Vai, vai, oi, caralho, eita porra Vai, toma DJ Paulinho de novo Solta a batida, DJ Marcelinho Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Mentaliza, idealiza Olha só, respira, calma, relaxa Senta, vai, vai, senta com tudo Vai, vai, senta com tudo Vai, vai, senta com tudo Ela senta com tudo no ovo da tropa Redpola 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 Relovo da Roda Vai história em Beige Sua Yuri Brady de novo Jê gosta né aparece Inscreva-se Tchau, 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 tchau